Existem algumas atitudes simples que ajudam muito a outras pessoas. Doar sangue é uma delas. Dar algo de si, do seu próprio corpo, como esse líquido precioso e fundamental para a vida, sem saber para quem irá, quem receberá, que pessoa irá socorrer, isso é parte de ser um doador. Poucos sabemos, mas cada doação pode atender e até salvar a vida de quatro pessoas. Pensar nisso é incrível. E são muitas as histórias emocionantes envolvendo esse gesto. Histórias como a de Paulo, um doador frequente. A cada três meses, ele se dirige ao banco de sangue da sua cidade. Com alegria, afirma que graças a Deus não tem nenhum problema de saúde, nenhuma contraindicação e sempre fica feliz em poder ajudar. Porém, houve uma semana em que ele estava um pouco desanimado. Lembrou que se fazia o tempo para a doação habitual, mas aqueles dias estavam impossíveis. Muito trabalho, estresse, preocupações, faltava data na agenda. Na quinta-feira, ele pensou, vou deixar para mais tarde. Era uma manhã gelada. Ir cedo até um posto de coleta não parecia uma boa ideia dessa vez. Além disso, sempre tem fila. Fico esperando pelo menos duas horas. Um certo mau humor tomou conta dele. Mas logo em seguida, pareceu ouvir uma voz em sua cabeça. Vai lá doar. Não deixe de ir. Ele se incomodou com aquilo. Vou ou não vou? Dominou a preguiça e acabou indo. Pareceu-lhe que a voz continuava a lhe dizer Como você vai doar? Vá com boa vontade. Não permaneça mau humorado. O local estava lotado realmente. Mas haviam passado cinco minutos. Uma das enfermeiras adentrou a sala de espera com sinais de urgência e preocupação, anunciando Estamos com uma emergência. Quem tem o sangue tipo tal? Temos uma pessoa que está precisando urgentemente. Em meio a aquelas dezenas de pessoas na sala de espera, três levantaram a mão, indicando terem aquele tipo sanguíneo. Uma delas foi Paulo. Os três foram conduzidos antes dos outros para doar, devido à situação excepcional. Paulo, então, entendeu a mensagem. Ele era importante ali. Era ali que ele precisava estar naquele momento. A voz que falou em sua cabeça não era apenas a da sua consciência lhe cobrando o compromisso usual. Era algo maior, que ele não conseguia compreender no momento, mas que respeitava e admirava. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.